Olá amigos, sejam todos Muito bem-vindos Já a partir do dia 10 deste mês de junho O INSS deverá começar a cumprir aquele acordo homologado pelo STF Pelo ministro Alexandre de Moraes O acordo entre Ministério Público Federal e INSS Com respeito aos prazos ou aos novos prazos Para a concessão dos benefícios do INSS Antes desse acordo homologado pelo STF Variava entre 45 e 60 dias Porém com este novo acordo Pode chegar até 90 dias para que o INSS conceda ou não Há o benefício do cidadão Há um gargalo muito grande ainda no INSS Com respeito às concessões dos benefícios Cerca de 2 milhões de brasileiros estão aguardando O INSS diz que vai abrir concurso público Para cerca de 10 mil servidores Quando na realidade é preciso pelo menos 21 mil novos servidores E também está em tratativa para recrutar aposentados De outras instituições para o atendimento no INSS Isso não deu certo em 2020 Gastou-se muito dinheiro e não deu resultado esperado Ou não deu o resultado esperado Esses contratados temporários Trabalhariam no atendimento ao público Porém 95% dos serviços prestados pelo INSS Já é online E mesmo um funcionário do INSS Às vezes tem dificuldade de atender De explicar ao segurado questões do INSS Imaginem pessoas que não têm conhecimento Como funciona o INSS Então realmente a gente acha que Não é viável contratar este pessoal Seria o concurso público Para pelo menos 21 mil novos funcionários E colocar pessoas qualificadas Na concessão dos benefícios Vejam que no ano passado Quando as agências foram fechadas O INSS deslocou uma força de 13 mil funcionários Para a concessão dos benefícios Isso fez com que as filas do INSS Caíssem vertiginosamente Depois que esses funcionários Voltaram para suas antigas atividades As filas começaram novamente a crescer Então dá para notar que falta funcionário no INSS 10 mil funcionários não são suficientes Para toda essa demanda Muito menos contratar pessoas que são aposentadas Em outras áreas Não a área do INSS Mas está aí O INSS pensa nisso Nós achamos que é perda de tempo E também de dinheiro O concurso público deveria ser Para pelo menos 21 mil pessoas Aí nesse caso Entraria uma boa força de trabalho E qualificada Principalmente para as concessões dos benefícios Vejam que falta concessão de benefícios Do BPC Auxilio doença Aposentadoria por invalidez Falta perícia médica Falta tudo no INSS E pela quantidade atual de funcionários Dá para saber Que este problema não será resolvido rapidamente Porém aí está a notícia O concurso público Para pelo menos 10 mil novos servidores E essa contratação da mão de obra temporária Esperamos que dê resultado Porque a fila está cada vez maior E pessoas demoram muito tempo nesta fila Para receberem os seus benefícios Em tempos de pandemia O que dificulta muito mais A vida do brasileiro Então já a partir do dia 10 deste mês 10 de junho O INSS começa a cumprir o acordo Que ele fez Ou que o STF homologou Entre Ministério Público Federal E o próprio INSS Para que os prazos de concessão de benefícios Fossem mudados Fossem maiores Há casos que o cidadão precisará esperar Pelo menos 90 dias Mas tudo isso a gente vai ver No decorrer do tempo Se realmente o INSS está cumprindo este acordo Como falamos Antes deste acordo homologado pelo STF O prazo para concessão legal Era entre 45 e 60 dias Agora esse prazo foi ampliado E pode chegar até 90 dias Vamos aguardar mais um pouco E ver como tudo isso vai funcionar Hoje é quinta-feira Dia 3 de junho de 2021 Muito obrigado a todos O INSS FOTO COMO Legenda por Sônia Ruberti